E aí, joalho, só pode pegar as bolsas Profissional no cat, profissional capunda Profissional no cat, profissional capunda Que que vai no pula-pula, que que vai no pula-pula AJ, 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 AJ Gustavo Ha, 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 ha Que vai no pula-pula, que vai no pula-pula Vou te deixar molhada, que vai se tu vai me chupa Que que vai no pula-pula, que vai no pula-pula Vou te deixar molhada, que depois se tu vai me chupa Vinícius Andrade apresenta CD na Vibe Automotiva O nome dela é Jennifer Eu me conto se ela não tinha isso Toda de cala, tão enjoada, que vai te pegar as bolsas Profissional no cat, profissional capunda Profissional no cat, profissional capunda Que vai no pula-pula, que vai no pula-pula Vou te deixar molhada, que depois se tu vai me chupa Que vai no pula-pula, que vai no pula-pula Vou te deixar molhada, que depois se tu vai me chupa Que vai no pula-pula, que vai no pula-pula Vou te deixar molhada, que depois se tu vai me chupa Vai, automotiva. Você está ouvindo o DJ Gustavo, a frequência perfeita para os seus graves. Você está ouvindo o DJ Gustavo, a frequência perfeita para os seus graves. Você está ouvindo o DJ Gustavo, a frequência perfeita para os seus graves. Você está ouvindo o DJ Gustavo, a frequência perfeita para os seus graves. Vou te deixar molhado depois Eu vou te deixar molhado Eu vou te deixar molhado Eu vou te deixar molhado